Meu povo querido de Guarulhos, especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras da Proguarum, eu estou muito triste com a notícia que recebi sobre a decisão do prefeito Guti de acabar com a Proguarum. Essa empresa tem mais de 40 anos de serviços prestados ao município de Guarulhos. Seus servidores são responsáveis pela varição, limpeza, pavimentação, conservação de vias e construção civil no município de Guarulhos. São trabalhadores que se dedicam ao atendimento da população. Quero fazer um apelo ao prefeito Guti para que reveja sua posição e pense no impacto negativo da perda de quase 5 mil empregos. Cinco mil empregos. Vivemos um momento de pandemia, crise na saúde, desemprego. Nós precisamos nos unir para fazer políticas que possam gerar empregos e não a redução de postos de trabalho. Um absurdo. Eu quero me solidarizar com todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da Proguarum e suas famílias nessa luta. Estamos com vocês. Estamos com vocês. A Proguarum não pode acabar. Não pode acabar.